Sou puta quando uso a boca vermelha, meu salto agulha e meu vestido preto. Sou puta, mordo no final do beijo, não fico reprimindo desejo e nem me escondo na aparência de menina. Sou uma puta de primeira, acordo às seis e meia, pego o ônibus debaixo da chuva. Não aprendo de salário de macho e compro a pílula no final do mês. Sou uma puta com P maiúsculo, dispenso compromisso, opto pela independência. Não morro de amor, acordo sozinha, quero ser sozinha, vou na minha. Bebo em um bar de esquina, vomito no chão da cozinha, sou uma putinha. Passo a noite em seus braços, mas não me prendo no laço. Se você quer me prender, sou puta, você tem o meu corpo, porque eu que te dá. E quando essa noite acabar, eu não vou te pertencer. E se de mim você falar, eu não vou me importar, porque um homem que não me faz gozar, nunca terá meu endereço. E não é gosto de buceta, é gosto de alma, é gosto de vida. E me fazer sentir amada, valorizada e merecida. E se de puta você me chamar, eu vou agradecer. Porque a puta aqui foi criada por uma puta brasileira, que ralava para sustentar os filhos. E sofrer de racismo na feira. Foi espancada e desmerecida. E mesmo sofrida, sorriu o dia inteiro. Uma puta mulher ela foi. E puta também quero ser, porque ser mulher independente e resolvida, segura, divertida, colorida e verdadeira, assusta os homens e os machos dessa condição alvoroço. Onde já se viu? Mulher com voz, sem ser prendada e educada. E se por acaso for amada, tem direito de ser morte espancada. Pelo parceiro. Cachorra destrada pelo povo brasileiro. Sai pelada na revista. Esse cita-dã se abatiu, mata de boca. Mama ele e os amigos. E depois vai ser encontrada no poeiro, bem construpada. Porque sabe de batom vermelho. Tava pitinho, foi merecido. Isso foi crime passional? Compre do rapaz. Apaixonado, estragou a própria vida. Por isso eu sou puta. Porque sou forte, sou guerreira. Não sou reprimida, nem calada. Sou feminista, sou revoltada, indignada. E sou rotulada como puta. Então que eu seja puta. E não mais nem menos do que eu sou.